Pois é, o acidente aconteceu hoje de manhã no trecho da BR-060 entre Rio Verde e Santo Antônio da Barra. A gente vai ver imagens agora, o caminhão estava carregado com cerca de 30 cabeças de gado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da carreta numa curva lá da BR e tomou. Parte dos animais, infelizmente, não resistiu a um impacto e morreu ali mesmo no local. Os que sobreviveram foram resgatados por trabalhadores da região. Por causa disso, o trânsito na rodovia foi interrompido nos dois sentidos. Para que o gado fosse retirado do caminhão e levado para um pasto lá nos arredores em segurança. Teve congestionamento dos dois lados da pista e o trânsito só foi liberado depois de cerca de uma hora. Eu passei por esse trecho hoje de manhã e eles chamaram um vaqueiro que trabalhava numa fazenda lá perto para fazer essa retirada dos animais que sobreviveram, já que boa parte morreu ali no impacto, e levar para um pasto que ficava ali por perto. Agora, nessa travessia da rodovia, foi preciso interditar toda a BR-060, provocou uma confusão danada, o trânsito ficou lento, só foi normalizar ali para o fim da manhã.